Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui em uma corrida das antigas Essa aqui é a corrida de 100k, 100 mil inscritos feita pelo Allfix, ele fez de agradecimento para a galera que se inscreveram no canal dele E a corrida se chama 100k thank you, 100k muito obrigado Estamos jogando aqui galera, está com um carrinho novo e eu estou com o Osiris, porque o Osiris como é que é? Osiris é boladão aqui, eita! Pô, Allfix meteu o cinematic ali e me ferrou o cinematic em Allfix Caceta, eu gosto das corridas das antigas, eu gosto das novas também As antigas são show de bola, só o Allride das antigas é que era um negócio bem cavernoso muitas vezes Opa, bateu ali, aprumou e eu estou em primeira posição, quem diria hein galera O cara que era ruim pra cacete, ninguém dizia que eu era o rei do MC Ah galera, pois que diziam que eu era o rei do MC, eu estou em primeirão Óbvio, eu não estou em primeiro, nunca chego em primeiro né? Não tem isso também, mas eu estou em primeira posição, isso aqui importa Acho que ela está na minha cola aqui já, arranquei o post Opa vamos começar aqui, com as estruturas megalomaníacas do Allfix Uh, que beleza! Eita, eita, bateu, aprumou, uou! Caraca! Allfix está com nervoso, a gente virou, aprumou, vai vai, opa, checkpoint ok E não cai não, não cai não, não cai não, não cai não, não cai, não cai Putinha estrela, não dá pra ganhar sempre Fazer o que né Mas tô em primeira posição ainda, a galera tá chegando Opa, no loop Nem mexi no controle Não vou correr o risco Nada, nem mexi Agora a gente cai de novo Vira em pézinho aqui Não, 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 não Aí, não, 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 não Ah Lá embaixo, cara Que jumenta Ah, é um energúmeno, cara Vão lá De novo, já vai acelerando, cara Por que não acelerou Agora é a volta, tem que fazer a volta São duas voltas, galera, são duas voltas Batei a volta do loop, por onde vai me jogar isso aqui Uou Caraca Pô, só faltou cair em cima da muretinha Aí é muito escolar Acho que eu continuo em primeira posição, apesar de tudo Ou a galera é muito ruim Ou eu sou muito bom Eu acho que eu sou muito bom Na zoeira Eu sou bem mais ou menos É, mais ou menos pra menos, né E... E... Fica aí, seu alfix Eita Lançou, hein Desvirou Delícia Da batida de lado Opa Segunda volta Eu tô iniciando Pô, cara Corredinha Maneira do alfix Caraca Maneira pra cacete Agora acho que eu vou fazer mais tranquilo Não tem ninguém na minha cola Opa Maneira pra cacete Hoje tem alfix Parabéns, cara Congratulation Voltando aqui Bom, essa corrida aqui não é nova, né Eu tinha salvo aqui nos meus favoritos Pra poder trazer pra vocês Mas eu acho que eu não tinha feito Mas a corrida é maneiríssima Eu gostei O alfix já tá com 100 mil inscritos Há muito tempo Bom Mas é sempre bom Ver uma corrida do alfix Né Essa aqui é das antigas Não é das antigas Sem um monte de turbo Sem esse monte de loucura Que é legal também Mas é bom Recordar e é viver Galera Eu tô voltando aqui Com os vídeos do meu canal Devagarzinho Tô com muito trabalho aqui Por enquanto Eu não vivo no YouTube Como vocês sabem Só tem mil inscritos Poucas visualizações Mas vamos lá Vou voltar aqui pro meu canal Todo Vou trazer bastante GTA E vou trazer Minecraft pra vocês Talvez eu faça uma sessão Nostálgica Eu não sei não Eu queria fazer uma sessão De jogos variados Mas eu acho que A galera não gosta muito De ver coisa nova, né Ou diferente Ou coisa que nunca viu Sei lá Eu gosto de trazer Mas eu já percebi Que a galera não gosta muito de ver Eu tinha uma série De Brawl Force Acho que quase ninguém viu Pô, a série era maneiríssima Brawl Force é um jogo maneiro Queria terminar com vocês Mas parei Porque ninguém ia assistir Ah, mentira Que que foi isso Não tinha ninguém aqui Cara Eu parei a série Ninguém assistia a minha série De Brawl Force Um jogo irado Pancadaria Estrancando Lindamente Mas ninguém assistia Oh, lindo, lindo, lindo Mentira, cara Parecia um paz Caiu Então assim Eu tô trazendo agora Uma série de caminhoneiros Não sei se a galera Tá gostando Acho que sim Essa aí eu acho que Eu vou continuar Mas vou trazer Não é todo dia não Acho que uma vez por semana E vou trazer Minecraft Mas é que eu não tô Conseguindo tempo pra editar Tá bravo Tá bravo Nem pra jogar Na verdade O jogo fica complicado Vamos lá Vamos ver se eu volto Com o canal aqui A toda Vocês estão me pedindo Muita coisa Valeu galera Cheguei aqui Primeira posição Ó Quem é o Master Quem é Who is the Master É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal Me siga no Twitter Facebook Tras demais redes sociais Falou Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau